É, estamos aqui na BR-277, quilômetro 523, vamos filmar aí, depois de 22 dias que eles começaram a obra dessa terceira pista, vamos ver como é que está aí, se eu só não atrapalhar aqui, é uma terceira pista aqui, ela vem lá de trás, não sei como é que eles vão fazer aí, mas aqui é um pedaço muito crítico aqui, estava precisando há muitos anos atrás, já deveriam ter feito há muito tempo atrás, aí ó, BR-277, quilômetro 523, está desse jeito a coisa aí, ó. Desculpem aí a trepidação da câmera, né? Desculpem aí a trepidação da câmera, né, 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 nossa, mas já é gostoso o cheiro da terra mexida, é, quem já foi criança, as crianças mais antiga aí, quem tem mais de 30, 40 anos, sabe o que eu tô falando, brincava na terra, as crianças hoje em dia não, não, não tem isso, né, brincar na terra aí, cheirinho de terra. Hoje, 22 dias após o início, ó, vamos ver como é que vai estar semana que vem, depois de 29 dias. eu passo uma vez por semana por aqui. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe quem tá indo ao outro lado e um bom dia pra todo mundo.